Agora, caso você já tenha um domínio registrado, você não precisa criar um domínio, obviamente. Então, como que você pode seguir aí um passo a passo já com o seu domínio existente da sua organização? Então, entrando no nosso Zorro Mail, você vai então novamente em configurações, painel de controle. O painel de controle, você pode clicar em domínios e aí você vai simplesmente adicionar um domínio. Esse domínio, você pode colocar já o nome dele. O meu caso aqui é motivator.com.br. Ok? Vou clicar em OK. Pronto, agora nós vamos seguir as etapas de configuração do seu domínio, de verificar ele, a propriedade dele e assim por diante. Então, vamos lá. Ele já vai colocar aqui para você verificar seu domínio ou vou verificar mais tarde. Tanto faz, você pode fazer isso depois, mas já vamos começar com essa etapa. Vou clicar em verificar seu domínio. Quando eu clico aqui, você percebe que ele vai entrar aí numa sessão de passo a passo de orientação para ativar o nosso domínio dentro desse Zorro Mail que nós estamos criando. Tão simples, né? Vamos lá. Aqui, basicamente, o que ele está pedindo é que você escolha o servidor hoje que está hospedado o seu domínio. Você pode estar hospedado aqui no Goldary ou no Enon ou no Cpanel. Nós vamos mostrar aqui para você como você configura o seu DNS desse domínio para que ele funcione corretamente com o seu servidor para o registro.br. Então, você vai clicar aqui em Outros, por exemplo. Você pode clicar em Outros e aí você vai escolher um método de verificação desse domínio. Você pode ter um método de txt, um método de cname ou um método de html. Você pode escolher um e eu vou mostrar para você aqui um método txt. Um método txt. Você basicamente vai precisar desse código aqui. Então, agora vamos seguir lá para o nosso registro.br, o nosso site registro.br, onde está o nosso domínio. Pronto, nós estamos agora no site do registro.br. Você vai acessar aí o lugar, o seu painel. Basicamente vai acessar aí as suas contas. Vai buscar o domínio que você quer configurar com o Zorro. Clica no domínio. E pronto. Agora você vai descer um pouco aqui a rolagem. Você vai ter aqui DNS. É aqui mesmo que nós configuraremos. Ele está já notificando que você está usando o serviço de DNS do próprio registro.br, ou seja, você não está hospedado em lugar nenhum, apenas utilizando o registro.br como DNS. E você clica em editar zona. Agora você precisa clicar em modo avançado. Ele vai enviar uma mensagem aqui para você que esse modo avançado pode demorar até duas horas para ele aparecer. As possíveis alterações que você faça nele. Você pode clicar em sim. Agora ele está fazendo a transação do nosso modo avançado. Pronto. Agora temos aqui o nosso modo avançado ativado. Ele pode demorar aí um minutinho para ativar. Então você vai criar uma nova entrada. Pode clicar em nova entrada. Você vai escolher TXT. Então você vai adicionar o código que ele está oferecendo para você aqui o próprio Zorro. Então você pode clicar aqui. Copiar. Colar. E adicionar. Pode ver que eu tenho um novo registro aqui adicionado de TXT. Posso clicar em salvar. Pronto. Agora temos já então esse TXT adicionado. Essa configuração pode demorar até duas horas para propagar. Para aí sim você fazer a verificação desse domínio. Para você fazer a verificação. Basta você entrar aqui novamente no seu passo a passo. Onde estávamos fazendo. E você vai clicar em verificar por TXT. Você vai receber essa mensagem de falha porque realmente ainda não propagou o seu domínio. Ok? O seu registro de TXT pode demorar até duas horas como já comentado. Então quando o sistema propaga o registro, o .br propaga o TXT, você vai ter uma mensagem. Depois que clicar em validar, você vai ter uma mensagem de parabéns. Seu domínio foi verificado. E ele pede para você colocar quem que vai ser o super administrador da organização. Vou colocar aqui admin, arroba, motivator.com.br Vou clicar em create account. E agora ele vem a etapa para você adicionar os usuários. Você pode ignorar e fazer isso depois. Como você pode adicionar usuários agora, nesse momento. Vou clicar então em prosseguir e adicionar usuários. Então ele coloca para nós. Digitar para um usuário que a gente vai adicionar. Seria o primeiro nome dele. Você vai ter aqui o endereço de e-mail que você precisa colocar. Como que vai ser esse endereço de e-mail. Vou colocar aqui Vinicius. E a senha para esse novo usuário que você está criando. Você pode clicar para forçar o usuário a ter a senha. Primeira vez que ele acessa. Então você vai dar a senha para ele. Que você acabou de colocar. E aí ele, assim que entrar. Ele pode trocar a senha obrigatoriamente. No caso, podemos clicar em OK. Agora sim, nós temos aqui o nosso administrador principal cadastrado já. E aí temos aqui o Vinicius. Que é o segundo usuário do nosso sistema. Que utilizará o Zorro Mail. Agora eu vou clicar aqui em voltar para o setup. Então ele vai seguir aí com os próximos passos. Ele está mostrando aqui que você consegue criar grupos dentro de uma organização. Ele fala até um exemplo. Por exemplo, você pode criar um e-mail chamado RH.motivator. Como um grupo. E aí colocar pessoas. No caso, os indivíduos seriam os usuários dentro desse grupo. Ou seja, seria um departamento chamado RH. E você pode colocar vários usuários dentro desse grupo. Para que todos consigam receber o mesmo e-mail. Você pode ir. A primeira vez você pode acessar. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez.